Éder, tu foste o... Nem sei que palavra é que eu utilizo. O MC, talvez, o mestre de cerimónias, aqui em Lisboa. Explica-nos lá como é que foi viver aquele dia com tantas pessoas. O que disseste às pessoas? Disseste que era feriado. O resto não posso dizer, não é? Foi especial chegar a Portugal e ver tanta gente a festejar connosco. Uma multidão incrível. Estava toda a gente super eufórica. E pronto, quando estávamos no palco, estavam vários jogadores a falar e depois pediram-me a mim para falar. E então pronto, eu saí com aquilo que era... que era enfriado. E assim ficou. Mas até hoje ainda não é enfriado. Tchau! 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 Obrigado.